1, 2, 3, vai! Lembrando aí, classe X, man. Liberei classe X, só carro pico. Só carro... Só carro... Só carro estrondoso. Só carro brabo, mano. Vambora. Ai, tá... Fodeu. Meu Deus do céu. Cai freando, cai freando, cai freando, cai freando. Nossa, meu cara. O Pedroca ganha isso. O Pedroca, filho. Cê tá é doido. O Pedroca. O Pedroca ganha. 1x0, Pedroca. Oi, 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 oi. E olha que eu nem tunei carro, velho. Ó, o Pedroca, galo cego e ficou entre eu e o Luizão ali. 1x0, o Pedrocão, hein? Bora! Segunda puxada. Mano, os carros dos caras são muito insano, mano. Meu carro não é igual dos caras, mas eu vejo. Tem um NPC da CUN na minha frente, cara? Ah, eu pulo a 350, não pulo tão forte, cara. Agora eu pulei bem, moleque. Não, eu pulei melhor. Olha o Lloyd, mano. Vai tomar, se tu passar... Olha o Luizão, velho. Nossa. Carro do Luizão. Quem que tá na frente? Eu vou olhar, eu vou olhar. É o Lloyd, é o Lloyd. Eu não consigo ver, alguém tem que olhar aí. Olha no mapa, é o Lloyd. Não é porque eu tô muito perto, é uma certa. Pera aí, pera, 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 pera. Pera que o público quer ver. Deixa eu ver o primeiro... Lloyd. Lloyd tá mais longe, é. Um ponto para o Lloyd e um ponto pro Pedroca, um a um. Aqui vocês podem encontrar mods que podem ser aplicados a sua própria conta, como pacotes de créditos e super roletas, pacotes carros raros e muito mais, variando entre 100 milhões e 999 milhões. Então se você não quer ficar passando horas lutando pra conseguir dinheiro e carros raros, eles são o lugar certo. Eles são de Londres os modders mais conceituados, com milhares de avaliações verificadas em sua página oficial do Trustpilot. O link está na descrição e nos comentários fixos. E você também pode usar o cupom ZOIO para 10% de desconto. Agora o site aceita pagamentos através do PayUp. Pode comprar usando cartão internacional Visa ou Mastercard, pode usar transferências bancárias para esses diversos bancos, pode usar boleto bancário ou lotéricas da Caixa Econômica e também tem a opção de usar o Pix e ainda com o QR Code pra ajudar. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 e eu dou um Fênix e eu dou um Fênix dois por Pedroca e embora Olha o bote Olha o carro do Pedroca que que é isso cara? Bateu no bote Meu Deus do céu, segundo nome, José. Alô, ratinho. Lá vai. Errou. Eu morri, eu vou morrer. Opa. Ai, passou na minha alma. O galo, velho. Que isso, velho. Que isso, galo cego. Eu pulou a 380. Você pulou a 380, caramba, meu irmão. E eu achando que eu tava me gabando aqui, ó. Puta merda, galera. Ponto pro galo. Vamos lá, hein, ó. Eu tô aqui, vambora. Bora, vai, vai. Vai, gente. Vai, velho. Eu quero que vocês vives, pra vocês não ficarem me travando. Porra, nem consigo nem roubar, cara. No meu próprio vídeo. Meu Deus do céu, velho. Pulei bom roubando, hein. Pulei bom roubando, hein. Pulei bom, hein. Mas mesmo assim. Mas mesmo assim não vai dar pra mim, não. Deixa eu ver. Eu pulei mal. Não vai. Olha o Luizão. Vai, 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 vai. Ai, bateu. Velho. Eita. Oi, 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 oi. Ó, ponto pra mim. Mas foi que aquele jeitinho brasileiro, né. Eu fui de um pouco mais pra trás. Tudo pelo entretenimento. Bora. Bora, hein, galera. Agora eu vou sair certinho aqui. Só foi pelo entretenimento aí, pra mim não ficar do zero. Vamos lá, aí, ó. Nossa, caralho. Um, dois, três. O negócio era da placa. Os caras tá lá pra trás, né, da cura. Não, os caras é pilantra, velho. Eu fui pelo entretenimento, velho. Os caras tá indo pra querer coisar mesmo. O meu carro não pula muito bem, mano. Valeu! O Klaus, velho. Eu ia pular 350, mano. Que isso, é o Luizão, velho? O que é isso, velho? Na moral. Nem sei quanto mais. Já fez quanto, Luizão? Tem, Pedroquinha. Primeiro. Primeiro agora? Primeiro. Oxi, 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 oxi. O que aconteceu? O carro do Pedroca não... É elétrico? Não, né? Ah, tá explicado. Não para não, meu parceiro. O carro lá na bola, ele foi da bola lá. Arrasta o canal aí, então. É carro elétrico aí pro arremesso da morte, hein, mano. Vambora. Um, dois, três. Ó, fui dentro. Tava carro engatado, acredita, Lani? Meu Deus do céu. Acredito, acredito. Agora eu vou pular pra ele. Agora eu vou tentar fazer pela rua. Eu não consigo... Eu não consigo pular mais de 350 nessa distância. Não dá. Eu pulei 330 porque eu pulei mal de novo. Porque eu peguei menos. Não dá. Luizão. Mano, eu já me perdi todo aqui já. Quantos pontos, cara? Vem, Pedroca, lá. É só falar. Eu tenho um, o Pedroca tem dois, Luizão tem um, o Galo Sego tem um e você tem um. Você tem quantos, Luizão? Esse aqui é o meu segundo. Então quem tá ganhando o Luizão com o segundo ou o Pedroca já tem dois também? Não, o Pedroca e o Luizão dois a dois. Então tá. Eu vou ser um e o Galo Sego um. Então tá bom, ajuda também. Vai botando os comentários aí, galera. O nosso daqui de trás, olha lá no mapa. Quando eu falar vai, vocês vai, vai. Finge que não tô vendo. Finge que ninguém tá vendo. O editor não vai colocar essa parte não. Vai. Vai, ó. Um. Pera aí. Um. Dois. Três. Vai, 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 vai. Vocês estão me... Para de me travar, vai. Aí. Vambora. Vambora, vambora. O que, o que? O Pitch só vai lá do lado do mapa, velho. Vai tomar, não vai. Lá, 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 lá. Mas não adianta. Eu pulei a 100. Valeu. Eu vou pular aqui, velho. A mesma velocidade, ó. Não adianta. Pulei o mesmo 350. Não adianta roubar. Ó, ó, ó. Vira, ó, ó. Pusou com uma flor. Ó, ó, ó. Não é que deu bom? Olha. Olha, olha, olha. Que isso? Noi. O que é a luz do freio apaguei? Tá bom, viu? Luizão. Eu vi aquela leve piscadinha, hein? Eu vi aquela leve piscadinha. Eu vi piscadinha, velho. Eu fui acelerando direto. Deu, Luizão. Ô, Luizão. É só essa bancada pra te segurar, hein, meu amigo? Pelo amor de Deus, a gente tá profissional, hein? Três pro Luizão. Bora. Vai, um, dois, três. Olha, olha os caras saindo no um, ó. Os bandidões. É porque você falou vai, isso, velho. Vambora. Oxe, qual é, Luiz? Ah, qual é? É você. Ah, mano, pulei. Você me fudeu, hein, mano? Eu? É, fui me empurrando, bati nas placas. Ah, não deu pra... Olha, Luiz, ó. Olha o Luizão. Olha os caras. Olha os caras, como é que sejam. Luizão. Mano, o galo cego, o Luizão, passou aqui na minha orelha. Ruado. 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 É, quatro Luizão, pelo amor de Deus. Vambora. Bora, galera. Ó, meu Deus do céu, o Luizão já fez quatro, hein, mano? Se fizer mais um, é vapo. Bora, vai. Vambora. Se o Luizão fizer mais um... Acabou-se. Por enquanto, não tem nenhum quatro, só o Luizão. Tem ninguém de quatro, só o Luizão. É, só o Luizão. Tô só com um, né? Não tá com dois, não? Não sei. Uai, não é que foi bom dessa agora? O carro caiu... Hoje eu acho tirando. Sempre tem alguém que vai maricar. De lado, velho. De lado, olha aqui, ó. De lado. Hoje eu acho tirando. Olha alguém aí pra mim, vê quem que tá na frente. É, o Jagatirica. Hoje eu acho tirando, é sacanagem, velho. O dono do vídeo aí dá um ponto. Eu vim de lado, velho. Não tem nem o que falar. Você é safado, velho. Como é o Jogatirica? Três? Um. Não fiz nem um ponto, não. Só pra me fuder, né? Os meus dois pontos, né? Puta que pariu. Vambora. Ficou bonita essa plotagem aqui, mano. Do meu carro. Show de bola. Parecendo a M4. Ah, batido. Vocês ficam largando esses jipos no meio da rua, velho. Agora me fudiu todo. Meu pior pulo agora. Segura, Pedro. Corre pra cima. É possível. Ah, galo cego. Agora ferrou. Quem tá na frente? Deixa eu ver. Não, você tá na frente. Eu tô na frente. Foi tu, Lloyd. Foi tu, Lloyd. Foi tu, foi tu. Ah, caralho. Foi o Lloyd. Foi o Lloyd. Foi o Lloyd. Foi o Lloyd. Quantos, Lloyd? Dois? Do nada, você vê o cara passar dois. Do nada, você vê o cara passar devagarzinho. Dois, 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 dois. Ai, ai. Esse pulo nem precisou de corte, não. Dois, 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 dois. Vamos embora. Já emenda aqui. Onde eu tô? Já tô? Meu Deus. Eu tô aonde? Eu tô aqui. Aí, bora. Pode ir, pode ir. Vai, 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 vai. Ó, os caras já tá tudo no meio do mato ali, velho. Os caras já tá tudo no meio do mato ali, velho. Vai, vambora. Bora, Pedroca. Agelera aí, velho. Ah, eu pulo 340, velho. Eu não tô pulando nem a 300, ó. 320 que eu errei. Olha que eu fui bem, olha que eu fui bem sem roubar, hein. Por favor, ninguém passa, não. Ó, Pedroca lá na frente. O Pedroca tá falando, meu filho. Cadê, Pedroca? Ah, puta que pariu-se, hein, velho. Ele já tava felizão. Ô, eu não consigo fazer um Arremesa da Morte ou um Arremesa da Morte sem freio bom, mano. A galera que acompanha o canal deles, Arremesa da Morte e Arremesa da Morte sem freio, de fato, é uma das melhores séries. Mas é que eu mando pior, cara. É foda, mas tudo pelo entretenimento. Vambora. O Pedroca tá com quanto? 3, ótimo. Então vambora. 3 pro Pedroca. Olha o alemão. Pô, doia. No 3 ele já passou, filho. É, ó. Que isso, cara passou a 500 por hora já, ó. É, ó, é uns malandrão. E ainda joga. Pô, Pedroca. Ah, puta que tipo... Caraca, o... Matazinha. Já não foi o Dom. Tomar banho também não sei, Dom. F, F, F. Coloca F nos comentários aí, que pra mim foi F. Cai lá fora, nem entrei no estádio, velho. Vamos ver quem vai ganhar. Luizão. Tá vindo, galo seco. Pera pra você que tá vindo. Olha, olha. Mas deu o Luizão. O Luizão que tava com 4? 4 pontos, fez 5 aí. Luizão, peraí que eu vou olhar aí. Peraí que eu vou aí te dar os parabéns, pegar na tua mão. Deixa eu ver. Puta. Ah, não vai dar, não vai dar. Entrei aqui fora. Eu tava aqui fora, mas... Entrei aqui fora? Como assim? Ah, tá bom nesse caralho. Perdi. Luizão, 5x0. Deixa o like, inscreva-se no canal. Tamo junto, é nóis. Valeu. E eu vou fazer em breve aí o arremesso da morte sem freio. Aqui também, tá? Foi com freio. Eu vou fazer sem freio pra você que já tá desesperado nos comentários. Isso. Xamã pedindo, é nóis. Tamo junto.